Pra quem está descontente com o judiciário e acha que tudo isso precisa mudar, não quero desanimar, mas saiba, Alexandre de Moraes só vai sair de lá em 2043, Dias Toffoli em 2042, Gilmar Mendes, talvez um dos mais odiados por boa parte dos brasileiros, em 2030. Essas pessoas que muitas vezes agem pensando que estão acima do bem e do mal, que ao invés de defender a justiça, dá a impressão que são donos da justiça e fazem dela o que bem entender, acabam deturpando a credibilidade que o STF teria tempo. Acesse o meu blog, você vai ter o link na descrição dessa postagem e você vai ver quando cada um dos juízes deixa o seu mandato. Até mais!